Música Paz com todo o coração E eu canto esta canção Você é um cara tão legal, não há outro igual Se o pai é bem magrinho, ou se lembra ou não Se ele é baixinho, não importa não De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado, ou atrapalhado Se ele usa a tênis, ou meu papado De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Paz você é meu herói, sempre eu vou te amar Você mora no meu coração, meu pai tão Paz você é meu herói, sempre eu vou te amar Que deixe a bênçãos e noção, meu paizão Paz com todo o coração, que eu canto esta canção Você é um cara tão legal, não há outro igual Se o pai é bem magrinho, ou se lembra ou não Se ele é baixinho, não importa não De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado, ou atrapalhado Se ele usa a tênis, ou usa sapato De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Paz você é meu herói, sempre eu vou te amar Você mora no meu coração, meu paizão Paz você é meu herói, sempre eu vou te amar Que deixe a bênçãos e noção, meu paizão Paz você é meu herói, sempre eu vou te amar Você mora no meu coração, meu paizão Você mora no meu coração, meu paizão Que deixe a bênçãos e noção, meu paizão Eu te amo, meu paizão